É quarto, minha gente. Vamos nessa. Vamos falar de esporte aqui no Balanço Geral, porque depois de conquistar uma bela vitória fora de casa na Série B, na última rodada contra o Criciúma, o Brusque aproveitou o tempo para treinar em Guabiruba e se preparar para o próximo jogo. Tem pedreira, hein? O Esporte Recife fora de casa. Beija! Depois da vitória fora de casa contra o Criciúma, o Brusque aproveitou o tempo livre para trabalhar. O grupo do técnico Luan Carlos treina no campo do Olaria, em Guabiruba, para o próximo jogo na Série B do Brasileiro, sábado, 19h, contra o Esporte Recife, na Ilha do Retiro. Todo jogador que está aqui no elenco, focado, né? Trabalho focado. E essa semana vai ser diferente. A gente vai focar, trabalhar, para em Recife a gente fazer uma grande partida, como a gente fez aí em Criciúma. Hoje, o Brusque é o oitavo colocado na tabela de classificação da segundona, com 16h. E a CBF detalhou a continuação de alguns jogos na sequência da Série B, alguns dados ainda de partidas que não tinham a data e também o horário. Então agora tem. Olha só e se programe, porque tem jogos grandes por aí em casa, viu? No dia 19, a partir das 19h, Brusque e Grêmio, 19 de julho. Caleb Morano vai estar lá nesse jogo, no Augusto Bauer. Dia 30 de julho, 11h da manhã, o Brusque recebe o Cruzeiro. Depois, em 4 de agosto, tem o Sampaio Correia. No dia 12 de agosto, 21h30, a Ponte Preta. No dia 20 de agosto, 16h30, clássico. Não dá para considerar, né? Contra a Chapecoense, clássico catarinense pela Série B. Depois, no dia 27 de agosto, às 8h30 da noite, o Londrina. E no dia 3 de setembro, 4h30 da tarde, em 13 de setembro, jogam o Brusque e Vasco da Gama no estádio. Augusto Bauer está aí para você, que é torcedor do Brusque e também dos outros times, né? Que vão jogar por aqui. Vai ter Grêmio, vai ter Cruzeiro, vai ter Vasco. Bons jogos aí pela Série B do Campeonato Brasileiro no Augusto Bauer. E a 14ª rodada da 2ª Divisão Nacional começou ontem. Mais uma noite de muita chuva na Arena Condá. Chapecoense até saiu na frente, mas acabou levando a virada do CRB. Beija! Na cobrança de escandeio de Thiago Real, Léo subiu sozinho e tocou para fora. A Chapecoense mandava no jogo e Thiago Real obrigou o goleiro Diogo Silva a trabalhar. Orejuela também teve chance de finalizar, mas não concluiu bem a jogada. E quando conseguiu chutar, o goleiro adversário estava ligado no lance. No contra-ataque, o CRB foi mais efetivo e, por pouco, os visitantes não abriram o placar na Arena Condá. Em bom passe de Thiago Real, Fernando chegou pela esquerda. Porém, aos 34 minutos, enfim, a rede balançou. A defesa do CRB falhou e a bola sobrou para Ederson, que não perdeu. Chape, 1 a 0. A partir daí, o CRB se jogou para o ataque. Até que, aos 46 minutos, Fabinho fez boa troca de passes com Anselmo Ramon. E a lei do ex funcionou, infelizmente, na Arena Condá. Tudo igual no placar. No segundo tempo, a Chape voltou mais ligada e Fernando criou a primeira oportunidade. Ederson quase marcou, mas foi travado pelo adversário. O volante Marcelo Freitas também arriscou. Só que, a partir dos 15 minutos, o CRB voltou a gostar do jogo. E chegou com Anselmo Ramon. No chute de Wallace, o goleiro Wagner precisou trabalhar novamente. E o erro de passe da Chapecoense... ...26 minutos. Anselmo Ramon lançou Fabinho, que invadiu a área, e tocou na saída do goleiro Wagner. Virada dos visitantes na Arena Condá. Depois disso, desordenada, a Chapecoense tentou criar oportunidades. Mas a partida terminou assim mesmo. Chapecoense 1, CRB 2. É, não está fácil a vida da Chape na Série B do Campeonato Brasileiro. Pedreira em cima de pedreira. E sempre a Chapecoense foi característica por conseguir resultados importantes na Arena Condá. Esse ano não está rolando não, pelo menos até agora. Olha só, um técnico velho conhecido do futebol catarinense está de volta ao comando de um clube aqui do Estado. O Gerson Testoni, que já ganhou a Copa Santa Catarina. É a aposta do Joinville para a competição que vai começar em agosto. Se liga. Depois de deixar o comando do Brasil de Pelotas na Série C do Brasileiro, o técnico Gerson Testoni já tem clube novo. O ex-comandante do Brusque foi confirmado pelo Joinville para a disputa da Copa Santa Catarina, que começa em agosto. Gersinho já passou pelo Jeque como atleta e técnico das categorias de base. O desafio agora é gigante, ajudar a reerguer um dos grandes do Estado, que passa por um momento delicado, dentro e fora de campo. É, questão administrativa, financeira e tecnicamente o Joinville também vai apostar agora aí no Gersinho para tentar uma reconstrução na Copa Santa Catarina, que vale, a gente lembra bem, uma vaga na Copa do Brasil em 2023.